Ele pertenceu ao grupo dos doze discípulos que Jesus chamou e recebeu a função de tesoureiro do grupo. Mas, infelizmente, ele foi dominado pela ganância e deixou-se levar pelas inclinações da sua carne. É dele mesmo que eu estou falando, Judas, o que traiu Jesus. E eu separei dez lições sobre esse personagem que começou bem, mas que terminou muito mal. Então, sem perda de tempo, nós vamos mergulhar nessas dez lições aqui agora. Primeira lição, Judas tinha acesso ao prato, mas não tinha acesso ao coração de Jesus. Em todo o tempo em que Judas esteve com Jesus, ele não conseguiu ativar uma comunhão íntima e sincera com Jesus. Ter acesso ao prato não adianta se não tivermos acesso ao coração de Jesus. O prato fala das oportunidades de estarmos onde muitos queriam estar. Mas, infelizmente, Judas não soube aproveitar essa oportunidade de estar onde todo mundo queria estar para desenvolver a comunhão e ter acesso ao coração do Mestre. Que toda aproximação sua seja para tocar o coração do Mestre. Segunda lição, Judas nunca foi amigo de Jesus, mas Jesus nunca deixou de ser amigo de Judas. Pega essa visão, a consciência de Judas estava tão pesada que ele não chamou Jesus de amigo. Ele chama de mestre. Mas lá em Mateus, capítulo 26, versículo 50, Jesus, que não tinha peso nenhum na consciência sobre esse assunto com Judas, chama Judas de amigo. Judas considerava Jesus um inimigo, mas Jesus o considerava amigo. A falsidade de Judas não mudou o coração de Jesus. A traição de Judas não fez de Jesus um traidor. Não seja vencido pelo mal. Esse é o conselho. Mas vença o mal com o bem. Terceira lição, Judas fere Jesus com um beijo. Judas usou um beijo para sinalizar para os inimigos quem era Jesus. Na mesma hora, Jesus o questiona. Judas, é com um beijo que você trai o filho do homem? Em outras palavras, Jesus está dizendo, você está usando uma coisa boa da forma errada. Você está usando um beijo para ferir. Você está usando uma coisa boa, uma ferramenta boa, como uma ferramenta do mal. Cuidado com os beijos de Judas. Cuidado com as ajudas de Judas. Cuidado com os elogios de Judas. Esteja atento, esteja atenta para discernir por que por trás de algo bom pode existir uma arma apontada na sua direção para desestabilizar a sua vida e a sua família. Quarta lição. Judas valoriza mais as coisas do que as pessoas. Olha só, irmãos. Em João capítulo 12, Judas criticou Maria, irmã de Lázaro, por ela ter tomado uma libra de bálsamo, de nardo puro, muito precioso, e ungido os pés de Jesus, enxugado com seus cabelos. Judas criticou esse ato dela. Judas achou um desperdício o fato de Maria ungir os pés de Jesus. E é interessante dizer que ele disse que o perfume valeria 300 denários. E acabou vendendo Jesus por 30 moedas de prata. Resumindo, coisas valiam mais do que pessoas para Judas. Que esse sentimento não encontre guarida, não encontre lugar em nossos corações. Nada supera o valor das pessoas. Tanto é que Jesus morreu para salvar todo o ser humano, mostrando o nosso valor. Quinta lição. Preferiu ter acesso ao dinheiro do que ter acesso a Jesus. O que aconteceu com o coração de Judas está lá em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviam-se da fé e se atormentam com muito sofrimento. Irmãos, o texto não fala que o dinheiro é a raiz de todos os males. Mas sim que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O problema do dinheiro é esse aqui, é quando ele sai da sua carteira e entra no teu coração. Quando isso acontece, o dinheiro vira um Deus, que a Bíblia chama de má mão. Aí a gente não consegue servir a Jesus. Por isso que Judas não conseguiu servir a Jesus. Que essa não seja a sua realidade. Sexta lição. Quem não sabe quem é Jesus, o negocia com qualquer coisa. Ah, se Judas soubesse quem de fato era Jesus. Isso se aplica a muitos irmãos que abandonam a Jesus. Muitos que trocam Jesus pelos prazeres da vida. Nunca de fato souberam quem era Jesus na sua essência. Nunca tiveram encontro verdadeiro com Jesus. Você sabe quem é Jesus. Você sabe de fato o privilégio que você tem em servir a ele. Então não negocia a sua nova vida em Cristo, o céu que ele te deu, com algo, com nada mais nessa vida. Sétima lição. Judas assumiu a frente da sua vida. Em Lucas 22, 47, diz que um dos doze, o chamado Judas, estava à frente, irmãos, da comissão que vinha prender Jesus. Olha só, irmãos. Quem está sem direção de Deus vai na frente. Mas quem tem Jesus na vida é ele quem vai adiante da nossa vida. Jesus não nos chamou para estar na frente dele. Ele sempre disse, vinde após mim. Quem entregou a vida para Jesus deve deixar o controle nas mãos dele. Judas assumiu a frente do grupo, do grupo dos traidores, do grupo dos algozes. Mas quando ele estava na presença de Jesus, quem ia na frente dele era Jesus. Essa é a nossa realidade. Quando estamos na presença do Senhor. Oitava lição. Mudança de grupo. Só existe dois grupos na terra. Os que servem a Deus e os que não servem a Deus. O justo e o ímpio. Judas estava na bênção e não deu valor. Judas foi para o time errado. Virou a casaca. Judas saiu do grupo de Jesus para o grupo dos inimigos. Fique no grupo de Jesus. Esse é o conselho que eu te dou. Não se deixe levar pelas aparências desse mundo mal. Não seja seduzido pelas propostas do mal. Ainda que te custe tudo. Isso não será nada. Em relação, em comparação ao que Jesus tem nos proporcionado. Jesus é a melhor parte da vida. Nona lição, o traidor se revela sozinho. Apesar de saber, Jesus nunca disse diretamente que Judas era o traidor. As coisas erradas, irmão, não vão longe. Não se preocupe. O traidor planta o mal e colhe o mal. O mal não vigora. Por isso que Jesus não fez questão de revelar e falar, esse aí é o traidor. O plano traidor de Judas acabou cooperando com o plano de amor e de salvação que Jesus veio fazer. Não se preocupe. Dê cristianismo para o traidor. Não saia da graça. Não saia da posição que Jesus te colocou. Porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Até os beijos de traição. Até as arquitetações de traição. Tudo coopera para o nosso bem. Porque mesmo sem saber, Judas estava levando Jesus para o propósito dele, que era esse mesmo, ser entregue para os seus algozes e morrer para nos salvar. Tudo coopera para o nosso bem. Descanse em Deus. Décima lição. Se Jesus teve um Judas no caminho, quanto mais nós, irmãos. Infelizmente, Judas está em todo lugar. Todo lugar tem o Judas. Por mais que Jesus fizesse a sua parte, não evitou a presença de um Judas perto dele. Só que o mais importante é que as investidas de Judas não foram capazes de tirar Jesus do foco. Porque lá em 1 Coríntios 11, 23, diz assim sobre Jesus. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, continuou trabalhando, tomou o pão. Mesmo sendo traído, Jesus tomou o pão. Jesus foi traído, mas não traiu a missão que Deus tinha dado a ele. Ou seja, fui traído, mas não vou trair minha comunhão com Deus. Quanto das vezes a gente para por causa dos outros. Quanto das vezes a gente para por causa de traições. Continue.